Música Banda Marcial Show Impacto da Bahia Sigla, Benib, categoria Banda Show Município Salvador, fundada em 1995 Presidente, Flávio Serqueira Regente, Matheus Moraes Dirigente, Valdeci Luzia, Bruno Xavier Sidney Souza, Tomás Edson, Gilmar Silva Michel Magalhães e Itauan Alves Orientador de linha de frente, Eric Carvalho Coreógrafo, Flávio Serqueira Eric Carvalho e Lucas Salud Mó, Valdeci Luzia e Israel Carvalho Baliza masculino, Wesley Estrela Repertório com tema, Uma Viagem pela Espanha Agradecimento A Banda Marcial Impacto da Bahia é uma escola de cidadania e amor à arte Nela, possibilitamos aos nossos participantes uma convivência sadia e familiar Agradecemos a Deus, a Ivan Conceição, eterno entusiasta de nossa existência Ao Prenofon, patrocinador exclusivo, a escola estadual Severino Vieira, a diretoria e amados alunos Sempre imbuídos na certeza que sem Deus não seria possível estarmos aqui Usando sempre o nosso lema Força e união para vencer Histórico, tricampeã baiana, dentre inúmeros outros títulos alcançados por seus periféricos E com vocês, Impacto e julgamento Cadê os aplausos, gente? Toda hora eu peço Pra quem não sabe quem sou Eu sou impactor de Salvador O nosso lema É o nosso maior prazer A nossa sucesso, correve-se o universo RIP! HURRA! HURRA! HIPAA, RAIA, VASIL, VOLFILIA, VONCO, VOLFILIA, VONCO, VONCO! A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí